É como toda mulher, né, que se depila, eu tenho alergia, entende? A barbeador. E aí o que é que acontece? Lá não tem como. Não tem essa mulher que quando tem em algum lugar, tá crescendo ou acabou de se depilar, dá aquela coceirinha e em mim é pior, porque assim que passa o barbeador, ou não sei, não sei se é material, a lâmina, não sei, enfim, eu tenho alergia. E lá, gente, na casa, é porque eu não tenho como explicar vocês, é um todo, é outro rumo, é outra visão lá dentro de vocês, que é essa técnica sendo filmada. E tinha horas assim, né, que eu fazia como todas, não tenho como negar isso, né. Eu coçava, mas porque eu tenho alergia e todo mundo vê porque lá tem trocentas câmeras, então fica muito difícil. e a parte do, aqui fora tinha como passar um crime, sabe, tinha alguns métodos. O que eu ia fazer trazer isso aqui pra vocês? Mas lá na casa não tinha como, entende? E ia ficar meio difícil, né, gente, pelo amor de Deus. E, tipo, pensar tudo aqui fora falando alguma coisa aqui lá dentro, acho que é normal. Acho que eu fazia mestre muito mais escondido do que eu nunca tive que esconder nada de ninguém. Então, por isso que todo mundo agora tá com esse negócio de conceder pra lá, conceder pra cá. Enfim, mas eu sei o que é que eu tenho, tirando logo a dúvida de vocês, eu não tenho doença nenhuma, graças a Deus, viu. Acho que vou até fazer um exame e postar aqui, né, que é só se vocês acreditam. E não tô grávida, tá? Em nome de Jesus, pelo amor de Deus. E não tô grávida, tá?